No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, cinco de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Nacional da Cultura. E o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. CEDAI estima indenizar em um mês pessoas atingidas por inundação na zona oeste do Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro exonera a administrador que retirou placas de poesias em Paquetá. Onyx Lorenzoni é nomeado ministro extraordinário do governo Bolsonaro. Decreto que determina a cobrança do acesso matutino do Diário Oficial da União é publicado. Presidente dos Estados Unidos e da Rússia vão se encontrar durante o G20 em Buenos Aires. Governo japonês valida o projeto que aumenta cotas para trabalhadores estrangeiros. A partir do início de 2019, o bilhete único vai valer também como cartão de débito. O cartão que dá direito a passagens de ônibus, trens, metrôs, VLTs, barcas e vans, ganha outra versão chamada de Rio Card Mais. A novidade foi apresentada no Palácio da Cidade, em Botafogo. Uma vez abastecido com créditos em dinheiro, o cartão vai poder ser usado para o pagamento de outras despesas, fazer compras em mercados, farmácias, pagar contas de consumo e até colocar recarga no celular. O Rio Card Mais vai poder ainda ser utilizado para pagamento de serviços recorrentes, como streaming e TVs a cabo, aplicativos de táxi ou similares e fazer saques na rede 24 horas. Um estudo sobre acidentes de trânsito que envolve vítimas socorridas pelo Corpo de Bombeiros em 2017, no Rio de Janeiro, mostrou as três vias mais perigosas de Niterói. São elas a Estrada Francisco da Cruz Nunes, que cruza toda a região oceânica, a Alameda São Boaventura, Dom Fonseca e a Estrada Caetano Monteiro, em Pendotiba. Juntas, as três somaram, no ano passado, 514 das 2.820 ocorrências, o que representa 18,2% do total. Em média, essas vias registram 1.400 atendimentos com vítima por dia. Os acidentes que envolveram motocicletas foram os que mais fizeram vítimas nas ruas, com 50% das ocorrências, seguido por acidentes de automóvel, com 25,5%. A CEDAI espera pagar em um mês o ressarcimento às famílias atingidas pela inundação, na quarta-feira, causada por rompimento de tubulação. A contabilidade do prejuízo ainda não foi fechada. A adutora da companhia se rompeu e abriu uma cratera no asfalto da rua Guandumirim. A força da água atingiu 10 metros de altura e derrubou muros e invadiu casas. No ato da vistoria, foi entregue a relação de bens materiais danificados pelo vazamento, para que moradores possam reunir três para dar início ao processo de ressarcimento. Além dos orçamentos e da lista de bens entregue pela CEDAI, é preciso levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. E a Prefeitura do Rio exonerou Edson Moreira Brígido, do cargo de administrador da ilha de Paquetá. Edson foi indicado pelo prefeito Marcelo Crivella e passou a ocupar o cargo no fim de outubro. A primeira medida do então ex-administrador de Paquetá foi retirar cerca de 100 placas de poesia espalhadas pela ilha. Penduradas em árvores com arames, as placas com as mensagens eram um dos símbolos da ilha. A decisão saiu no Diário Oficial do município desta segunda-feira. E a assessoria da Prefeitura garantiu que a decisão pela retirada das placas não partiu do prefeito Marcelo Crivella. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha Cláudio, das 10 da manhã e 5 da tarde, o Museu de Arte do Rio abre três exposições ao público de graça nas terças-feiras. As mostras, o Rio Samba, Reexistência e Reinvenção, Arte, Democracia e Utopia e Tunga reúnem fotos, pinturas e esculturas de antigos e novos artistas. O museu mantém essa exposição de quarta a domingo no mesmo horário, mas com ingresso a R$ 20,00 ou R$ 32,00 pelo bilhete único de museus. O endereço do museu é a Praça Mauá, número 5, no centro do Rio. O Teatro Rival Petrobras antecipa o aniversário de 77 anos de João Nogueira com a roda de samba O Caruru do João. Vão participar da roda os contores Didu Nogueira, Giza Nogueira, Carla Rio e dentre outros artistas. A apresentação é uma reunião de familiares, artistas, amigos e admiradores da obra e do talento de João. O show acontece nesta terça-feira, às 7h30 da noite. O ingresso custa parte de R$ 25,00. O Teatro Rival fica na Rua Álvaro Alvim, número 33, no centro do Rio. Depois de passar por 17 países, a Elephant Parade chega às ruas do Rio de Janeiro e traz 66 estátuas de elefantes customizados por artistas nacionais. As obras do tamanho real de um elefante bebê retratam uma realidade e estão localizadas nos principais pontos turísticos do Rio. As obras ficam nas ruas do Rio até o dia 29 de novembro e, ao final da exposição, vão ser leiloadas e parte da quantia arrecadada será destinada a projetos de preservação dos elefantes e aos artistas participantes. Depois do sucesso de O Melhor Trabalho do Mundo, o humorista Rinaldo Albani apresenta o novo stand-up. Em Alguém Me Explica o Mundo, o comediante apresenta o próprio ponto de vista peculiar e bem-humorado sobre diversos assuntos no teatro bradesco. Alguns dos temas abordados são a evolução da vida e as consequências dessa evolução, a diferença das pessoas com o passar dos anos e a hipocrisia de rir dos outros, mas não rir de si mesmo. O espetáculo acontece dia 25 deste mês, às sete e meia da noite. O endereço do Teatro Bradesco é a Avenida das Américas, número 3900, dentro do Shopping Village Mall. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, a umidade relativa no ar é de 75%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 23 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal deve investigar a disseminação do boato a respeito de um suposto cancelamento do Enem. Para que os agentes entrem no caso, basta que haja a apresentação de uma denúncia. De acordo com o ministro, não há anonimato em redes sociais. Segundo nota divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, circula nas redes sociais uma imagem falsa, simulando uma notícia do G1, informando que as provas do Enem 2018 foram canceladas após suspeitas de fraudes nas regiões Norte e Nordeste. O Instituto já desmentiu o boato. E a convite do governo federal, a delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos visita o Brasil segunda-feira agora e vai até o próximo dia 12 para observar áreas urbanas e rurais em oito estados. Antes, o grupo tem uma série de reuniões, em Brasília, com autoridades de vários setores. O ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, recebe os integrantes da Comissão no Itamaraty. Há ainda conversas com especialistas na Procuradoria-Geral da República, Defensoria Pública da União, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e Supremo Tribunal Federal. E o último compromisso vai ser no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O decreto com a nomeação do deputado federal Onyx Lorenzoni como ministro extraordinário está publicado na edição desta segunda-feira no Diário Oficial da União. Ele vai exercer a função de coordenador da equipe de transição por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro. Confirmado para assumir a Casa Civil, no próximo governo, Onyx passou os últimos dias em Brasília, preparando a chegada do presidente eleito, que vai desembarcar amanhã na cidade, onde fica até a próxima quinta-feira. Na transição, que vai funcionar no Centro Cultural do Banco do Brasil, próximo ao Palácio do Planalto e à ex-planalto dos ministérios, representantes do atual governo do presidente Michel Temer e da equipe de Bolsonaro vão se reunir. Também foi publicado no Diário Oficial da União um decreto que prevê a cobrança pelo acesso matutino do público em geral ao conteúdo da publicação, onde são divulgados os atos do governo, como leis sancionadas, normas e decretos. O acesso ao diário, veiculado todos os dias no portal da imprensa nacional na internet, atualmente é gratuito. A partir da norma, o acesso às edições completas do Diário Oficial na União, informado de leitura, será gratuito apenas do meio-dia às 11h59 da noite, diariamente. De acordo com a portaria, o governo vai passar a cobrar pelo acesso às edições completas após a publicação no portal da imprensa nacional. O acesso ao conteúdo das edições do Diário Oficial, em formato aberto, o serviço de seleção e remessa diária de conteúdo publicado. Na Rede de Janeiro, 11h35. Ciência e Tecnologia. Olá, Bruna Moura, bom dia. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, muito bom dia, Vânia. Uma pesquisa feita na Universidade de Oxford confirmou uma informação interessante. Ela encontrou indícios em destaque de que o vírus da herpes é uma das causas do Alzheimer. Assim, um possível novo tratamento para a doença seria usar fármacos antivirais. Vacinas administradas na infância também poderiam prevenir o surgimento da doença mais tarde. O vírus pode se ativar no cérebro e que, se repetida, provavelmente causa danos acumulativos. A partir disso, proteínas podem ficar acumuladas, uma das características do Alzheimer. Uma empresa que faz aluguel de patinetes motorizadas trouxe atividade para o Brasil na cidade de São Paulo. O objetivo da Yellow tem foco em oferecer transportes acessíveis para deslocamentos de curta distância ou simplesmente para lazer. A marca aluga cada veículo a partir de R$ 3,50, valor referente à taxa inicial. Diferente de como funciona nos Estados Unidos, as escutas brasileiras devem ser retiradas e recolocadas em estações específicas da empresa. As locações podem ser feitas por meio dos celulares com versões Android e iOS. Já a NASA conseguiu bater o recorde de inflação mais rápida de um paraquedas da história. O feito alcançou após o teste com um paraquedas supersônico que vai fazer parte das missões do Marte 2020. Caso tudo dê certo, o paraquedas vai estar carregando a carga mais pesada até a superfície do planeta vermelho. O dispositivo tem quase 82 quilos e feito com fibras de nylon e dois tipos de aramidas resistentes. Ainda falando sobre pesquisa científica, um estudo norte-americano relatou que a remoção da apêndice pode reduzir em 19% o risco de desenvolver a doença de Parkinson. O papel do pequeno órgão na ocorrência da doença é explicado, segundo cientistas, pelo acúmulo no apêndice de uma proteína associada ao Parkinson, a alfa-sinucleína. O estudo ainda revelou que a retirada precoce do órgão adiou em 3,6 anos o início do distúrbio. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. Rennes 0,5000% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7077 para compra, R$ 13,7084 para venda. E o euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2179 para compra, R$ 4,2190 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00. A inflação de outubro medida pelo GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,89%. E a Bovespa opera em alta de 1,14%. Grande Jornal Rio Notícias. Internacionais. A Nova Caledônia, território francês, localizado no Pacífico Sul, disse não à independência num referendo neste domingo. De acordo com os resultados oficiais divulgados pela imprensa, 59,5% dos votos recusaram a proposta de separar do Estado francês. A taxa de participação foi de 81%. No total, 174.154 eleitores deviam responder com um sim ou não à seguinte questão. Você quer que a Nova Caledônia tenha plena soberania e se torne independente? Situada a 16 mil quilômetros de Paris, o arquipélago de 275 mil habitantes tem bastante autonomia e recebe todos os anos cerca de 1,3 bilhão de euros de financiamento da capital. E os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão começar exercícios militares em pequena escala nesta segunda-feira. Esse ato tinha sido adiado durante as conversas com a Coreia do Norte, dias após Pyongyang ameaçar retomar o trabalho em seu programa nuclear, caso a pressão internacional não cesse. O programa coreano de intercâmbio marítimo está entre os treinamentos que foram suspensos indefinidamente em junho, após o presidente norte-americano Donald Trump se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Singapura e prometer acabar com os exercícios militares em conjunto dos dois países. Um porta-voz do Ministério de Defesa da Coreia do Sul confirmou que uma rodada de treinamento começaria a próxima cidade de Pyongyang, ao sul, sem expectativa de acesso à imprensa. Ainda sobre Donald Trump, o mandatário norte-americano vai se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no próximo dia 30. A reunião entre as duas das maiores potências econômicas vai acontecer em Buenos Aires, o encontro do G20. Os governantes se encontraram pela primeira vez na cúpula anterior, que aconteceu em julho de 2017, em Hamburgo, e realizaram a única cúpula entre ambos, um ano depois, em Helsinki. Os principais assuntos da agenda são os planos de Washington de abandonar o Tratado de Eliminação de Mísseis Nucleares de Curto e Médio Alcance, que Trump considera obsoleto, o que Putin acredita que vai provocar uma corrida armamentista. E o governo japonês validou um projeto de lei que autoriza a entrada de um número maior de trabalhadores estrangeiros no país. Essa medida busca combater parcialmente a escassez de mão de obra. O programa inédito permitiria a entrada de trabalhadores menos qualificados em setores como alimentação, construção e atendimento de pessoas, que sofrem com a falta de funcionários. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, espera que um novo dispositivo entre em vigor em 2019. O governo prevê a criação de um novo tipo de visto que vai permitir o acesso ao país dos imigrantes, com menos qualificações que as exigidas habitualmente. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Produção industrial tem queda de 1,8% em setembro. E a repórter Bruna Goulart tem mais informações. A produção industrial nacional teve queda de 1,8% em setembro na comparação com agosto. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e mostram que esse é o maior recuo para o mês de setembro desde o ano de 2015, quando o setor apresentou redução de 2,2%. O recuo na indústria na passagem de agosto para setembro foi perceptível principalmente nas atividades de veículos automotores, reboques e carrocerias, que tiveram queda de 5,1%, além das atividades de máquinas e bebidas, que apresentaram recuo de 10,3%, e de bebidas, que caíram 9,6%. Entre as grandes categorias analisadas, ainda na comparação de agosto e setembro, os bens de consumo duráveis, que recuaram 5,5%, foram influenciados principalmente pela diminuição na produção de automóveis no país. Quando comparada com setembro de 2017, a indústria teve queda de 2%. Esse é o primeiro resultado negativo nesta comparação, depois de três altas consecutivas. Ainda segundo o IBGE, mesmo com os resultados negativos de setembro, os índices acumulados do ano e dos últimos 12 meses continuam positivos, tendo apresentado alta de 1,9% e 2,7%, respectivamente. Reportagem Bruna Goulart. O início do período de chuvas pode dar um alívio nas contas de luz dos brasileiros já a partir do mês de novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, anunciou nesta semana que a bandeira tarifária sairá da vermelha, a de maior valor, para a amarela 2, a segunda mais cara cobrada no Brasil. Isso significa que, em novembro, cada 100 kW passará a custar R$ 1,00 e não mais R$ 5,00. No entanto, a mudança não significa que os consumidores podem aumentar os gastos de energia sem qualquer preocupação. Apesar da queda nos preços, manter a economia de energia elétrica deve continuar como prioridade. Edson Sunguini, engenheiro da Lorenzetti, comenta que os níveis dos reservatórios ainda estão comprometidos, o que reforça a necessidade de cuidado por parte do consumidor. Ele ressalta, por exemplo, que é preciso ficar atento à potência do chuveiro elétrico, um dos itens domésticos que mais consomem energia. Quanto mais potente é o chuveiro, mais ele vai esquentar, porém mais ele vai gastar também. Então, uma dica para todos os ouvintes é, procure para os chuveiros que tenham a potência menor. E num dia mais quente, tome banho com a potência menor do chuveiro. Por exemplo, tem chuveiros mais simples que tem a posição desligado, a posição verão e a posição inverno. O correto seria, num dia mais quente, tomar banho na posição verão. Com isso, você pode economizar de 30% a 70% de energia dependendo do modelo de chuveiro. O engenheiro afirma que o tempo de banho ideal não deve passar de 8 minutos e aconselha o uso do redutor de pressão, que ajuda na diminuição do consumo. Edson Sunguino lembra ainda que desligar os aparelhos da tomada também faz a diferença na conta de luz. Reportagem Rafael Costa. São Paulo precisa aumentar a vacinação de crianças menores de 2 anos. E o repórter Janelida Macena tem mais detalhes. Em São Paulo, a vacinação em crianças menores de 2 anos de idade ainda não alcançou a meta do Ministério da Saúde, que é imunizar pelo menos 90% desse público. Contra a poliomielite, por exemplo, apenas 51% receberam a proteção contra a doença. E quando falamos em prevenção, é importante destacar que uma criança desprotegida pode acabar doente e ter sequelas para o resto de sua vida. Esse é o caso de Eliana Zaghi, que teve poliomielite quando era pequena e desde então ficou tetraplégica. Tenho 44 anos e com um ano e nove meses contraí a poliomielite, a qual me paralisou do pescoço para baixo. E com isso me obrigou a usar o respirador por 24 horas, sendo que poderia ser evitado se eu tivesse tomado a vacina contra a poliomielite. Até descobrir o porquê não mexer mais as pernas e tanta febre assim, o médico do interior de São Paulo fez o exame na medula espinhal e constatou a poliomielite. Fui parar no Hospital das Clínicas, onde era referência, para tratar a poliomielite, o qual estou há 42 anos. Carla Domingues, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, acredita que notícias falsas e boatos são um dos grandes problemas atuais que gera a resistência de pais irresponsáveis em levar as crianças ao posto de vacinação. À medida que a população não conhece mais a doença e ela desconhece a importância da vacina, quando ela recebe uma notícia falsa, ela começa a colocar em dúvida a qualidade dessa vacina e a sua segurança e começa a achar que os eventos adversos que essa vacina pode trazer são gravíssimos que podem, inclusive, levar à morte e que isso não tem nenhum fundamento científico. Vacina foi feita para proteger a saúde da população e foi graças à vacina que nós erradicamos a poliomielite do nosso país, uma doença que acontecia mais de 10 mil casos, eliminamos o sarampo, que era uma doença que acontecia mais de 100 mil casos por ano. Então você vê que vacina protege. Segundo o Ministério da Saúde, o total de crianças vacinadas contra as principais doenças em todo o Brasil está em torno de 50% a 70%. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra vacinação. Reportagem Janarida Macena. Comissão mista do Congresso Nacional aprovou o Ministério Público do Saneamento Básico. Mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. A medida provisória que altera o marco legal do saneamento básico foi aprovada nesta quarta-feira por uma comissão mista do Congresso Nacional. O texto agora segue para análise no plenário da Câmara. Caso seja aprovado pelos deputados, o projeto vai à votação no Senado Federal. Favorável à medida, o deputado federal Ildo Rocha acredita que a MP terá um grande apoio na Câmara. De acordo com o congressista, a medida provisória 844 de 2018 vai gerar benefícios a todos os brasileiros. 35% da população brasileira não tem acesso à água tratada. E mais de 60% não tem tratamento de água servida e de esgoto. Portanto, nós vamos estar criando possibilidade de investimento privado nessa área que carece de um investimento altíssimo, algo em torno de 500 bilhões de reais para que a gente possa levar água a todos os brasileiros. O diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Operadoras Privadas de Saneamento, a Abicom, Percy Soares Neto, explica que a aprovação da MP pode significar, inclusive, a redução de custos do poder público, uma vez que algumas companhias são dependentes dos orçamentos dos estados. A companhia não consegue se financiar por meio da cobrança de tarifa de água e esgoto da população. Então, ela demanda recursos do Caixa dos Estados para manter as suas operações. Então, no momento que eu crio condições para que essas operações possam ser executadas por companhias privadas, eu desobrigo o Estado de fazer alguns investimentos e o Estado fica na condição de regulador. A medida provisória estabelece que a Agência Nacional de Águas tem a competência para elaborar normas nacionais para os serviços públicos voltados à área de saneamento básico. Uma das mudanças previstas, por exemplo, é que a iniciativa privada participe de licitações em obras de saneamento realizadas por estados e municípios. Anteriormente, era permitido que as prefeituras realizassem esses trabalhos com empresa pública sem licitação. A justificativa do governo é que o ritmo atual não é suficiente para que os municípios universalizem os serviços de saneamento básico em 2033. Por se tratar de uma MP, as normas previstas no texto estão em vigor desde a publicação no Diário Oficial da União, em julho de 2018. No entanto, para se tornar definitivamente lei, a matéria precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 19 de novembro. Caso contrário, perde a validade. Reportagem Juliana Gonçalves Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalves. O Botafogo vence o Corinthians no retorno de Gatito Fernandes. E vocês vão contar tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Marçalves. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa vitória do Botafogo e também do empate do Flamengo na rodada? Isso, vamos começar pelo lado vitorioso do futebol carioca, já que o Botafogo teve uma excelente partida. Poderia vencer, teve, podemos dizer que essa partida contra o Corinthians teve diversos ingredientes. A equipe até de poder ter mais tranquilidade, mas o Botafogo quis com muita emoção, principalmente naquele lance final que o Gatito Fernandes com o Câmbio ainda conseguiu fazer uma defesa milagrosa e garantindo os três pontos do Botafogo, que venceu ontem por 1 a 0 o Corinthians. O gol foi marcado, foi o gol contra do Ralf, ele foi o último a cabecear, mas o juiz creditou o gol ao Rodrigo Lindoso. Botafogo que nesse momento é o 14º colocado, tem 38 pontos, está quase ali, quase chegando ao paraíso daqueles que querem fugir da zona de rebaixamento, aquele limite de 44 pontos. Tem que remar um pouquinho ainda. Tem que remar um pouquinho, mas já foi meio caminho andado, num confronto direto, né, Miro, mas que vitória ontem do Botafogo, né, Miro? Correto, foi um jogo que foi fraco tecnicamente, podemos falar assim, a fragilidade ficou exposta do Corinthians e do Botafogo e o Botafogo soube aproveitar a chance que teve, que foi a única coisa que o Botafogo soube fazer direito esse ano, que é a jogada aérea. Botafogo faz muito gol de jogada aérea nesse ano. Verdade. Tanto que foi do jeito que o Botafogo mais sabe fazer. E no restante, o Botafogo desperdiçou muitas chances de gols, tanto que o Botafogo não é à toa que está entre os times que menos fizeram gols no Campeonato Brasileiro, né, não é à toa. Então, perdeu chance, botou bola na trave, finalizações, podemos dizer assim, ruins, né, tipo do Rodrigo Pipal no final do jogo. Verdade. Enquanto o Corinthians estava mais querendo se defender e quando foi para cima, o Gatito soube brilhar em seu nome do jogo. É incrível como o Corinthians, ele ainda aposta e muito no seu sistema defensivo, fica isso explícito em todas as partidas. O torcedor cotidiano já não está aguentando mais esse esquema do Jair Ventura, que o Corinthians aposta muito nos contra-ataques, principalmente nas jogadas ofensivas ali que o Corinthians oferece com o Pedrinho, com o Jadson também, mas fica muito exposto o time do Corinthians. E as falhas vêm acontecendo, como ontem no gol do Botafogo, mas o Botafogo também podia ter caprichado um pouquinho mais daquele lance, podia vencer com dois. A bola na trave, né, por exemplo. Exato, também. O Flamengo foi pronto, teve uma chance aí de ver chutar, passar a bola, resolveu chutar. Então tem isso. O Botafogo não sabe definir a jogada, assim. Quando é para cruzar, chuta. E quando é para chutar, ele cruza. Verdade. E o próximo compromisso do Botafogo vai ser o clássico com o Flamengo no próximo sábado, às sete horas da noite, também no estádio Nilton Santos. Falando em Flamengo, vamos falar do jogaço também que aconteceu no Morumbi. São Paulo e Flamengo fizeram uma partida bem diferente em relação ao Botafogo-Corilhas. Foi uma partida muito mais movimentada. Ambas as equipes buscaram o gol a todo momento. O time do São Paulo foi feliz, primeiramente, conseguiu o gol com o Diego Souza. Depois, o Flamengo aproveitou a euforia da zaga de São Paulo e ainda conseguiu empatar. Um belo cruzamento do René, acabeçado do Uribe. Quem diria, em uma coisa, ele ia falar lateral acertando o cruzamento. Faz tempo que eu não falo isso no Flamengo. E aí o Flamengo ainda teve mais chances de fazer outros gols. Perdeu um gol com o Uribe. E na segunda etapa, o técnico do São Paulo, Diego Aguirre, apostou no Elinho. Aliás, esse jovem jogador fez um belo gol. Já estava sendo cobrada a presença dele nas partidas por parte dos torcedores são paulinos. Ele cobrou e conseguiu mostrar o resultado. Uma bela jogada, um belo chute de fora da área, fazendo o segundo gol. E o Flamengo foi para cima depois desse gol do São Paulo. E conseguiu empatar após uma outra bela jogada do Vitinho. Que cruzou, a bola passou pelo Geovânio e o Rodinei fez o gol de parte. E aí o Flamengo teve várias chances de fazer o gol da vitória. E assim como aconteceu contra o Palmeiras, o Vitinho na cara do gol. Ele foi lá e mandou a bola para fora. E o Flamengo pagando pelas péssimas finalizações, né Amiro? É, no caso, o Paquetá foi da outra vez, né? Agora foi o Vitinho. E o Flamengo em si, o que me chama a atenção é que ele finaliza muito. Mas chutar gol mesmo é poucas vezes. É tanto que ontem fez 15 finalizações e só 5 foram a gol. Enquanto o São Paulo teve só 5 finalizações no jogo todo e 2 foram a gol e foram 2 gols. Mas em cooperação ao time que vem apresentando com o Maurício Barbieri, o Flamengo está se tornando um time mais objetivo. Porque antes não chutava muito. O Flamengo sempre valorizava muito a posse de bola. E agora isso mudou bastante. O Flamengo vem buscando muitos gols. Então podemos dizer que Botafogo e o Flamengo do sábado vai ser um grande confronto, né? Eu vejo o Flamengo mais tomando atitude, partindo pela cima e o Botafogo esperando. Só que o Botafogo em si, ele tem que tomar cuidado. Porque o Botafogo gosta de dar espaço na defesa. E se deixar esse espaço, o Flamengo vai fazer a festa. Verdade. E o Flamengo com esse resultado, podemos dizer que se afastou ainda mais da disputa pelo título. A gente está atorando até que é uma matéria do Globosport.com que está apontando dos 4 primeiros colocados. O Flamengo é o que teve o terceiro pior desempenho. O terceiro melhor desempenho. Foram apenas 6 pontos no confronto direto. Isso pesa bastante. O Palmeiras entra ali no confronto entre os 4 primeiros. Somou 12. O Internacional somou 8 pontos. O Flamengo somou 6. E o São Paulo fez apenas 5 pontos. O Flamengo agora foca em Libertadores. É, correto. Ficar entre os 4 primeiros que vai uma vaga direto. E tem que lembrar que o Flamengo em casa, que faltou com o Palmeiras, só ganhou do Inter e perdeu do São Paulo. Ou seja, variou muito, né? Se a gente levar em consideração também os pontos perdidos para equipes que estão na parte de baixo da tabela, que é inadmissível para um time que quer ser campeão, como foram os casos contra o América Mineiro, contra o Ceará também, o Flamengo podia estar na situação mais confortável. Mas, como não dá para voltar atrás... O Ceará foi um agravante que foi no Rio, né, o jogo. Isso, né? É verdade. Vamos falar então dos jogos que movimentaram a rodada. Vamos falar pedindo o Fluminense, melhor dizendo. Ainda não há tempo de a gente falar do Fluminense. Que agora tem todas as suas atenções voltadas para a Sul-Americana. O jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense vai ser em Curitiba, não no Rio de Janeiro, como eu disse na nossa última encontro. Foi invertido o mano de campo. E o jogo de volta acontece no Maracanã. E aí o Fluminense tem totais condições de, enfim, disputar uma grande decisão da Sul-Americana, né? É, já disputou há nove anos atrás, em 2009, contra a LDU. Seria a volta do Fluminense uma final de Sul-Americana. E, no caso, é um confronto que vai definir tudo assim no Rio de Janeiro em si. Porque, queira ou não, o Atlético Paranaense não é aquele time que gosta de fazer mais de dois gols de diferença, três, em partidas mata-mata. O Fluminense vai tentar se controlar e fazer aquele golzinho, né, para trazer para o Rio. Para deixar o meu critério, né, o que eu venho até abordando. Vamos falar então rapidinho dos jogos que movimentaram a rodada. Tivemos, no sábado, a vitória do Fluminense, do Vasco, sobre o Fluminense por 1x0 no Maracanã. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte por 1x0. O líder Palmeiras derrotou o Santos por 3x2. Tivemos, no domingo, o empate 1x1 entre Paraná e Vitória. O Cruzeiro vencendo o Clássico Mineiro contra o América por 2x1. E o Bahia vencendo a Chapecoense por 1x0. Tivemos, também, Internacional 2, Atlético Paranaense 1. Rodada finalizada com o Esporte Ceará, esta noite, às 8h, na Ilha do Retiro. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até a próxima. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. CEDA estima indenizar em um mês pessoas atingidas por inundação na zona oeste do Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro exonera administrador que retirou as placas de poesias em Paquetá. Onix Lorenzoni é nomeado ministro extraordinário do governo Bolsonaro. Decreto que determina a cobrança do acesso matutino no Diário Oficial da União é publicado. Presidente dos Estados Unidos e da Rússia vão se encontrar durante o G20 em Buenos Aires. E o governo japonês valida o projeto que aumenta cotas para trabalhadores estrangeiros. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Bruna Golarte. Rafael Costa. Janari Damascena. Juliana Gonçalves. Rimeiros Marçalves. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal e Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio.